Voando de férias A Peppa e o George vão sair nas férias Eles estão arrumando suas malas Vocês não podem levar tudo Mas nós precisamos levar todos os nossos brinquedos, papai Oh, só podem levar os mais importantes Tudo bem Eu vou levar o Teddy E o George pode levar... Dinacharo A Mamãe Pig está fazendo uma grande mala para as férias Nossa, está levando muita coisa, Mamãe Pig Nós precisamos disso tudo? Sim, isso tudo é muito importante Tudo bem É a Suzy Olá, Peppa, quer brincar hoje? Eu não posso brincar hoje, Suzy Eu vou sair de férias Oh, aonde vocês vão? Eu não sei Em algum lugar onde tenha férias Isso parece muito bom Ah, vovó e vovó Por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui pela Peixinha Gold Vamos cuidar dela enquanto estão de férias Aqui está a Gold Só não alimente ela demais, vovó Tudo bem, Peppa É o Sr. Touro em seu táxi Ele vai levar a Peppa e sua família para o aeroporto Olá, Papai Pig Deixa que eu levo a mala para você Está pesada Tem certeza de que precisam de tudo que está aqui? Sim, tudo é muito importante Tchau 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 Tchau, tchau Esse é o aeroporto Então, adeus Tenham ótimas férias Passagens, por favor Aqui estão Alguma bagagem? Sim Eu receio que esta esteja um pouco pesada Não se preocupe É só colocar na balança Alguma coisa valiosa nela? Não Nada mais? Sim Podem levar as malas pequenas no avião com vocês Apenas entrem na fila logo ali Essa é a máquina de raios-x O que é isso, papai? Essa é a máquina que vê dentro das coisas Coloque suas malas aqui, por favor Olha, é minha mala com o Teddy dentro Tino Charo Isso é mágica Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de férias Avião O George adora aviões Bem-vindos a bordo Esperamos que vocês aproveitem o seu voo com a gente hoje Eu posso sentar perto da janela? É claro, Peppa Sim, George Você também pode sentar perto da janela Aqui é o capitão de emergência falando Estão todos prontos? Sim, capitão de emergência Então vamos lá Olha, Teddy Estamos voando O que você consegue ver fora da janela, Peppa? Está tudo nublado É chuvoso Ah, agora está sol Isso porque nós estamos acima das nuvens O avião está voando mais e mais alto Ah, vamos voar para o sol Não Mas nós vamos para um lugar bem ensolarado Voando alto no avião Acima das nuvens de algodão Voando alto no céu azul Voando alto de norte a sul A Peppa e sua família estão voando pelo céu A caminho das férias ensolaradas Não, 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 não